Eu quero fazer uma denúncia referente à nossa escola de São Cristóvão, no Joaquim Tavares, referente à prefeitura. A comunidade estava pedindo uma creche e resolveram então fazer reformas na escola de São Cristóvão para poder estar adaptando a creche na escola. Foi começado essas obras, não sei por qual motivo, porque vem aos nossos ouvidos vários motivos, então a gente não sabe o motivo correto. Uma semana antes de começar as férias escolares, essas obras foram paradas. Foi nos comunicado que no dia 22 de agosto iam ser retomadas essas obras. A nossa escola está numa situação precária, e como nós temos crianças pequenas na escola, que frequenta escola pré-2, pré-3, crianças de 4, 5, 6 anos, até o 5º ano. Então assim, está numa situação precária, uma vergonha total. E ninguém dá uma definição, ninguém faz nada, e nossa escola está abandonada. E isso não é só esse caso que vem acontecendo com a nossa escola. Aconteceu já alguns casos que a gente foi atrás e a gente conseguiu resolver. Mas esse aí está difícil, está bem complicado. Está uma vergonha, uma vergonha. Está difícil a situação, sabe? Porque em dias de chuva, para ter uma ideia, em dias de chuva, quando chove, eu não mando meu filho para a escola. Quando a gente teve, a última vez que eu estive na Secretaria de Educação, eles falaram que no dia 22 de agosto ia ter uma nova empreiteira assumindo as obras, tá? No dia 22 de agosto. Já se passaram alguns dias, né? E até agora nada.